Eu não sei quantos tempos estamos nesta relação, quantas vezes já tivemos esta conversa, quantas vezes já bricamos, quantas vezes tentamos melhorar a nossa relação, mas voltamos sempre ao mesmo. E eu sinceramente pensei, pensei que depois da última conversa, depois de acabarmos, depois de esclarecermos tudo, depois de tanta briga, de tantas palavras más trocadas, tantas noites, que eu chorei, de tantos dias que eu não queria ir para a escola, para o trabalho, para tanto sítio, nós chegamos a um acordo e tu disseres que nunca, nunca mais ias aparecer na minha vida. Mas voltaste. Voltaste e não vieste sozinho. Não sei porquê que tivemos aquelas conversas. Se tu voltas e fazes o mesmo. Não percebo porquê. Porquê? Já, não compreendo porquê que aparecem mais borbulhas. Falei com ela há uns anos atrás, resolveu nunca mais voltar e agora bum.